Alô, Zona Oeste! Pra quem não me conhece, eu sou a Carminha Jerominho e vim aqui hoje pra mostrar pra vocês quem é o verdadeiro Marcelo Freixo. Marcelo Freixo está utilizando a imagem do meu pai, do Jerominho e do meu tio Natalino indevidamente e mentindo descaradamente pra população. Marcelo Freixo mostra a imagem e diz que ele foi responsável pela prisão do meu pai e do meu tio. A CPI da milícia foi instaurada em maio de 2008. A prisão do Jerominho foi em dezembro de 2007. Meu pai é um preso político sim, mas não foi você, Marcelo Freixo, responsável pela prisão do Jerominho. Marcelo Freixo, você não nos representa. Você representa o tráfico de drogas. Você representa o polegar, você representa o Mr. M, você representa o legado do Tuxinha. Marcelo Freixo, você não vem aqui não é por medo de milícia, não. Você não vem aqui porque você tem medo de ser vaiado pela população. Você vem nas surdinas, escondido, sem avisar na sua página. Eu te desafio a vir aqui e andar no centro de Campo Grande. Você não vem, você é covarde. E usa os nossos policiais, que era pra estar protegendo a população, pra sua segurança particular. Você deveria se envergonhar de se candidatar ao cargo de prefeito. Gente, essas eleições eu apoio Marcelo Crivella, é um apoio voluntário. Nem o senador, futuro prefeito da nossa cidade sabe disso. Mas o meu candidato, o candidato do Jerominho, do Natalino, da Carminha Jerominho, é Crivella. É 10.